Boa tarde então amigos, esse treinamento é utilizado por os melhores jogadores do mundo, tanto o Henry, Steve Henry e o Sean Moth, que o meu, nosso técnico, o Chris Henry. Foco, concentração no ponto de morte. Ah, não tem como errar, não, não tem como errar, mas você saber se você encaça a pouca no centro da caçada ou nos cantos da caçada. Conforme, se você está em linha reta, encaçapar aqui, a branca tem uma reação. Se você encaçar para o outro lado, a branca vai reagir para um lado ou para o outro. Então vai te atrapalhar também no objetivo, que é esse treinamento, que é tanto linha de morte, como treinamento de não usar efeito. Porque todo tato, conforme a dureza da madeira ou a espessura da ponta, vai gerar uma deflexão. O que é deflexão? Quanto mais efeito, no caso, eu vou dar efeito do lado direito, todo mundo vai achar que a branca vem para o lado direito, irmão. Ela reage e vai para o lado esquerdo. Da mesma forma, se você está do lado esquerdo, o efeito, a branca vai para o outro lado. Isso chama-se deflexão. Então, aquela mesma jogada, muitos vão falar em 10, eu fiz 8, eu fiz 9. Vocês têm que prestar atenção como se fosse uma jogada longa. A mesma força que você dá naquela jogada longa, uma distância mais ou menos assim. Está distância short, que é a bola parando. Vocês vão usar essa força nessa jogada. Porque tem muita gente que vai fazer isso aqui e vai achar que está jogando certo. Todo mundo que fizer essa tacada, vai fazer parando e vai achar que está jogando muito bem e está tudo certo. Não está. Então, vamos concentrando em uma tacada um pouco mais firme. Vocês podem ver que instantaneamente a bola branca parou, não teve efeito, a linha de morte, a linha de vida foi totalmente reta e o objetivo foi alcançado. Esse é a linha. Tchau, tchau.